A pergunta é hoje se a inflamação da vesícula pode ser fatal. Olha, a inflamação da vesícula é, em geral, acompanhada de uma doença da mucosa, do revestimento interno da vesícula e essa inflamação crônica pode levar à formação de cálculos que são pedrinhas dentro da vesícula e quando você tem a crise aguda, em geral, é associada ou a saída dessas pedrinhas que foram no canalzinho da vesícula no intestino e que sai junto com o do pâncreas e aí pode dar pancreatite ou é uma infecção por bactéria que cresceu aí dentro da vesícula porque está cheia de pedra e a gente elimina a bactéria pela bile, a gente come, o sangue traz no intestino bilhões de bactérias e o sistema hematopoético, o sistema imune e de defesa do fígado mata essas bactérias e joga lá fora pela bile. Muitas vezes saem bactérias ainda que podem sobreviver ou viver quando vão para a vesícula que lá está a bile parada e elas crescem e aí dá uma inflamação com o pulso que é a colestite aguda. Então, nessa situação, a inflamação pode levar à pancreatite ou um abscesso da vesícula com problema de fígado e se perfurar na cavidade. Então, uma inflamação grave ou uma pancreatite associada pode matar sim. Então, temos que ter bastante atenção, se caracteriza por uma dor forte aqui no hipocôndrio direito, do lado direito superior do organismo. Muitas vezes o olho fica amarelo, a urina cor de coca-cola e febre. Então, se tiver pancreatite, dor, muitas vezes a dor é o quadro predominante. Tem muita dor devido ao inchaço do pâncreas. Então, não deve-se desvalorizar a vesícula porque nas suas crises graves pode ter consequências bastante danosas aos doentes. Tá bom? Espero ter respondido.